Legendas por TIAGO ANDERSON 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 sanitário aqui, apertando aqui o Y, aqui tá dizendo que tem uma banheira tal tal, esvaziar banheira, sim, fazendo essa banheira, tá lá, uma chave de fenda, mas recorrido a um destornilador, eu peguei aqui, deixei o jogo em espanhol, opa, já escutei um barulho teve um bichão aqui, vamos lá, o primeiro zumbi, o primeiro monstro aqui enfrentado aqui, apertando o R e apertando o Y e atira, matando esse bichão feio aqui, aqui já tem uma caixa de munição, eu gosto muito da franquia do Resident Evil, eu sempre joguei desde o Resident Evil 1, tenho vários jogos no Nintendo Wii também, no Playstation 3 eu tenho Resident Evil 5, e no 3DS eu tenho também o Mercenários, o Brian Hashtag Resident Evil Mercenários, eu então, muito louco pra pegar esse jogo aqui, quando eu sair, com certeza eu vou pegar esse game aqui e fazer uma gameplay mais completa pra vocês, então eu cheguei nessa parte aqui, então aqui na parte de baixo, vocês podem ver que a Capcom utilizou bastante o sistema de parte touch do jogo, então eu vou afastar um pouquinho da câmera, aqui eu vou usar minha canetinha, aqui eu vou ter que desparafusar, olha que bacana, olha que bacana isso, soltando aqui, aqui no outro lado também, e aqui eu vou ter que desvendar um enigma, encaixar algumas pecinhas aqui em algum lugar aqui, né, e pra finalizar aqui, pra mim abrir a porta, agora só preciso encaixar as peças certas, um pouquinho complicadinho, mas vamos ver se eu vou dar conta de fazer isso, uma hora eu consigo pessoal, vamos lá, vou lá, consegui, opa, até consegui mais rápido que outras vezes, eu tentei jogar, tá sendo um pouquinho difícil, agora eu vou botar na tela de cima pra vocês verem, a porta já está aberta, clicar aqui com Y, vamos ver o que vou enfrentar aqui, lugar bem suspense aqui, ó, será que vai ter algum monstrengo aqui, alguma coisa aqui pra mim pegar, opa, olha o tamanho dessa arma, uma escopeta, aqui, vai pra mim trocar de arma, tá dizendo que é no deupede, ó, troquei de arma, voltando uma arma normal, queria deixá-la de frente, mas não consigo deixar de frente ainda, né, dizendo que também, é, esse jogo é compatível com o circle pad, então eu acho que acredito que vai ser muito bom jogar com o circle pad, pena que não funcionou também com essa demo circle pad que eu já tenho, vou colocar essa arma um pouco mais forte, né, vamos ver pra onde eu tenho que ir agora, aqui não tem nada, 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 certeza, aqui tem uma outra porta, opa, acho que eu não vim por aqui não, mas vamos ver aqui, a porta está fechada, aqui, opa, os barulhinhos das portas aqui são bem sinistros mesmo, bem assustadorzinho aqui, vamos ver se eu tenho algum bichão aqui pra enfrentar aqui, vou devagar, né, ô lele, olha lá, falei, já tem um monstrengo aqui, tchau, morre seu bacazão, seu bobão, opa, opa, já acabou, tinha poucas munições, ah, nossa, metapô, toma-se, seu monstrengo feio, opa, apertei o ar aqui, já recuperei a energia, olha a planta que eu tinha pegado, vamos ver aqui, não tem nada, então pessoal, o jogo é muito bom mesmo, até agora sim, tá de parabéns mesmo a Capcom, né, com esse jogo aqui, jogo exclusivo por Nintendo 3DS, o efeito 3D também tá muito bom pra esse jogo, aqui uma caixinha de munição aqui pra pegar, eu trouxe pra vocês estarem conhecendo, né, o jogo, né, que vai estar lançando, lançado primeiro aqui no Japão, depois estará chegando aí no Brasil, nos Estados Unidos, outros bastantes do mundo, né, vamos ver aqui, eu tive a oportunidade também de jogar uma demo que veio junto com o Resident Evil Mercenários, né, isso aqui era bem curtinha, isso eu queria saber, quem tem o Resident Evil Mercenários aí no Brasil, pode me dizer se veio também com a demo do Resident Evil Revelation, se vocês falarem que não, poderia até mostrar também a demo, outra demo desse jogo que veio junto, é uma demo um pouquinho diferente, com um cenário diferente do jogo, né, como tem um tempinho ainda pra sair o jogo, então eu posso estar mostrando pra vocês essa demo também, que veio junto com o Resident Evil Mercenários, não sei se eu já vim por aqui, tinha impressão que eu já saí por essa porta, vamos voltar aqui, o Resident Evil é isso, né, muito parecidos locais assim, faz a gente confundir, voltar e voltar, ver se você se torna. Vamos ver se pode estar aqui, vai carregar aquela forma, ó, vai mesmo, pegar essa aqui que é mais seguro, né, nossa, que susto que eu tomei, nossa, 2 ainda, toma, vocês mostrem, pá, já acabou, Opa Serra Ela escaivou legal aqui Nossa, de novo Toma Morreu Interessante que eles morrem e derretem Viram uma poça de sangue Que nervosa Nossa, que sinistro Esse lugar aqui Não daria pra ver nada Muito, muito estranho mesmo É bem assustador mesmo Vou assoprar aqui pra ver se acontece alguma coisa Não, não acontece nada não Achei que poderia ter alguma coisa de sensor de calor aqui Porque alguns jogos do Resident Evil Pelo menos O do Nintendo DS Tinha um sistema de reconhecimento De sensor de calor Nesse aqui Pelo menos nessa parte Não aconteceu nada Vamos ver onde eu tenho que ir Aqui tem uma escada Opa, uma porta diferente Será que abre? Opa, abriu Que legal Nossa, o que será isso? Scanner de suministros Scanner de suministros Equipar Que bacana Dá pra Ó Só no scanner aqui Opa Tentar mais uma vez Apertando o Y Scanner completo Como faz? Será que tem que pegar alguma coisa? Então não sei Opa, peguei mais uma plantinha aqui Trocar aqui Pegar uma arma, né? Vai se vir algum zumbizão aqui Então vamos abrir essa porta Vamos ver aqui Então pessoal Isso aqui é a gameplay, né? Da demo do Resident Evil Revelations Ou Biohazard Revelations Que está disponível aqui na Nintendo e Shopping do Japão Se você está gostando do vídeo Favorite o vídeo Comente se você gostou O que você achou do jogo Então isso aqui é apenas uma demo Que eu trouxe pra vocês Como saiu primeiro aqui no Japão E Obrigado pela atenção de todos E me acompanhe também No blog Programador de Jogos Onde meus vídeos estão sendo exibidos também Entre lá no blog Um blog muito bacana Opa Tem mais uns monstrinhos aqui Antes de eu Finalizar o vídeo Vê se eu consigo matar eles Nossa Tanto de zumbi que tem aqui Opa Nossa Morre, morre, morre Isso Já era Eu acredito que tenha mais um Não matei todos Matei todos Agora só que eu estou confundindo aqui Não sei se eu perco pra lá Acho que eu voltei Acho que eu voltei Uma outra porta aqui Vou pegar mais um pouquinho pra vocês Ia finalizar o vídeo Ia finalizar o vídeo Mas o jogo está ficando muito bom Nossa, olha isso aqui Nossa, acabou a munição Nada Caracas Nossa Tinha uma munição Que boa aqui Olha aí Eu estou sem munição Sem nada Sem nada Olha que massa Um elevador aqui Muito show de bola Olha aí Você vê que o jogo é muito bom Nossa Olha, fechei bem na hora Não acredito Que sorte Bem na hora Consegui sair aqui pelo elevador Então Acredito que Vamos ver se vai ter uma continuidade Para nós vermos Aqui tem Cheguei aqui Sei na história aqui Vamos ver o que vai acontecer Segui o carinho aqui Até que a demo Até que é longa Eu não tinha conseguido Chegar até essa porta aqui Não tive tempo De chegar até aqui Olha que bacana Parece que eu estou dentro De um navio No início do jogo O cara podia me dar Umas munições Eu estou sem nada Olha que uma coisa Que show de bola Não diga que Isso foi o tubo de tubo Nossa Nós vamos ficar aqui Muito bacana Muito bacana Do Resident Revelation Acabou a demo Graças por jogar Obrigado pela atenção De todos Se você gostou Por favor E aí E aí E aí E aí E aí